Fala pessoal, Ramo Pucapau aqui, e nesse vídeo continuando a nossa série de Dream Team aqui no E-Football 2022. No vídeo passado fizemos 3 jogos e conseguimos a classificação para a 4ª Divisão. Se você perdeu o vídeo anterior, eu vou deixar passando aqui no card. E no vídeo de hoje, vamos estrear na 4ª Divisão e faremos 2 jogos. Mas antes, deixa o like, compartilha o vídeo, se inscreva no canal, clique no sininho que é baixo e seleciona em todas. Se vocês não ficam de fora, de nenhuma novidade. E também verifique a sua inscrição aqui no canal. E como eu comentei, faremos 2 jogos só, tá mano? 3 jogos, tá ficando muito pesado os arquivos e o vídeo tá ficando de 20 minutos, mano. Então vamos fazer 2 joguinhos, mano. Aí a gente fica um pouquinho mais dinâmico, né? Vamos ver como tá o time aqui. Então o time tá aí, mano. Estamos com 99 de espírito de equipe. Conseguimos aqui evoluir, né, a galera. Marcelão e tal. Ainda falta só o campeão, né, pra chegar 99. Aí os nossos reservas também, gente, eu consegui roubar aqui, mano. A gente ganhou uns preparadores, né. Aí eu consegui jogar o Salá pra 95. Mas ele ainda tá aí, né, mano. Mas o Valocovic também tá 91. Então, cara, o time tá legal, mano. O time tá top. A gente pegou o Pato, né, mano, também. O Pato é... sei lá, né. Mas esse é o time, mano. Esse é o time. Então vamos puxar os joguinhos aqui na... Da Liga e Futebol. Vamos estrear aqui na quarta divisão. Aqui, daqui pra cima, começa a ficar pesado, hein, mano. Começa a ficar pesado. A gente precisa de 16 pontos pra subir, mano. Então, a gente já perdemos uma, né. Na verdade, a gente já estreou no episódio passado, né. A gente já estreou no vídeo passado e já perdemos uma. Então, mano, vamos embora. Achei que não ia achar, não. Vixe, Maria, pegou o cara lá da nona. O Vão já mete 5, 6. O cara já quita e a gente já ganha os pontos, né. O cara já quita e a gente já ganha os pontos pra adiantar o nosso lado, né. É que a maioria da galera tá jogando o Play 4, mano. Ele não tá crossplay nesse aqui. do Vlakovic no lugar do coisa, depois a gente troca ele é, o time do cara é isso aí, mano mas deve estar começando agora tá na nova divisão, né aí vai tomar coco do cara aí o handicap como solto agora vamos lá, Cavani 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 outra lição de contra-golpe de atacar o espaço, marcação obsessiva lá na frente, recuperando a bola e fazendo gol ótima jogada na frente Gomes R2 R2 3D2 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 mais um mais um que goleada é meus amigos isso é que é dominar o adversário o jogo tá resolvido os caras tuitaram o passe deu nisso erraram levaram contra-golpe hashtag só falta o cara puxar a internet dele e me quebrar minhas pernas e eu não ganhar os pontos velho menos mal, né menos mal tem um cara daquilo de divisão agora, hein Manu River Plate Zellarayan beleza ótimo cara Ibraícovid é, tinha um cara legal, mano 66 de speed de equipe o problema é o speed de equipe tá baixo, né mas perdem, perdem perderam muito tempo pra definir a jogada vamos Cavani, faz igual o Cavani pelo amor de Deus jogo enroscado, velho que pintura caraca, tio jogo enroscado, mano que golaço isso inclusive pode mudar tudo na cabeça do treinador que certamente já tava pensando em como fazer o ataque dele funcionar cara, o Salah não rendeu não, mano mas quem tem uma estrela em campo não precisa de tanto ganho assim o Salahzinho não rendeu nem não, tio que baita finalização bateu na bola com toda a categoria uma precisão impecável está encerrado o primeiro tempo do jogo o Salahzinho não rolou não, mano porra carica o Salahzinho não rolou não, mano vamos o Salahzinho não rolou não, mano a ligação entre os dois é impressionante parece que ele se entende por telepatia parece que a conversa de vestiário funcionou melhor do que encomenda ele fez o gol ainda ele fez o gol ainda pelo amor de Deus o Salahzinho não rolou não, mano a zaga abriu pra você a zaga abriu pro cara, velho o Flamengo fez um contra-ataque de Almanac de tutorial roubou a bola em lugar nenhum aliás, nem a bola, né vai bem longe do gol Cavani chegou junto e conseguiu roubar a bola mais um do Benny mais um do tio Benny o cara armou ali, né, mano o cara armou o rolete o cara armou, lá ele trevou o ouro o bom jogador é esse tá marcado, tá cercado e ainda consegue achar uma brecha pra fazer um chute que baita jogada, Milton é um massacre em campo pois é, é preciso ter sorte na vida quando você não faz as coisas direitinho alguém pode fazer pra você, né ele viu uma boa opção no Benny Eder chute fenomenal o chute fenomenal super substituto, né, mano jogou pra caraca agora de novo, fenomenal vai, gome, só aconteceu deixa o Gomes fazer um também, pô fominha só você que quer fazer gol, mano ah, já fez dois gols, né o time está parecendo um rolo compressor é um gol atrás do ovo Brasil-Alemanha tem chance na vida que você não pode perder e hoje é o dia você vai quitar no final do jogo, mano achei que ia quitar o Flamengo o Flamengo colocou o sangue estamos nos cinco minutos finais melhor que isso, impossível excelente posicionamento o Gomes fez o lançamento pra frente vai, Cavani, vai mais um seu, vai vai mais um pro seu, Cavani mais um pro seu, Cavani e, rapaz eu até já perdi as contas e, rapaz é gol que não acaba mais isco que beleza, hein pra quem será que era o passe acabou o jogo meu Deus ia caber mais um, hein leva a bola, Ben leva a bola ele simplesmente atropelaram o time adversário Ben Eder marcou entrou e regaçou na partida, hein, mano Cavani subiu isso aí mano, vou fazer mais um, né, mano porque aquele primeiro jogo lá o cara a internet do cara estava ruim vou fazer mais um, então, né na quinta divisão dois e duzentos Jussi, futebol clube ei, Redwood tá, tá, tá o que essa semana você tá aí de novo? esse é o time do cara 69 de espírito de equipe nossa, mano o Pujol é isso aí, mano coloquei ali o Vlakovic, né no lugar do Ben Eder coloquei o Tio Ben ali no segundo tempo, né, mano regaçou, velho super substituto, né, mano Olá, pessoal estamos aqui curtindo uma noite muito gostosa, hein a torcida compareceu em peso e ocupou todos os vetores do estádio o que a gente vê é um clima de muita festa de muito otimismo na arquibancada talvez até um reflexo desta noite tão agradável que nós temos hoje quem acompanhou as entrevistas dos últimos dias percebeu que os jogadores estão muito concentrados a metida de bola passe pra frente tentou o passe boa boa chuta isso isso essa é a jogada essa é a jogada mano, o Pujol é bom, né, velho conseguiram roubar a bola ele ali no contato físico o cara não consegue tirar a bola se ele chega junto com o cara ele vai roubar a bola no cara o cara tá zoado o jogo tá pesado deixando o placar um a zero interceptou bem excelente posicionamento tentaram construir a jogada mas tiveram os sonhos destruídos rapidinho ah, porcaria, velho e eles ligaram o contra-ataque ele viu uma boa opção na frente o goleirão mandou lá pra frente o boeta morto não tem lateral reserva mano, falar bem a real pra vocês a textura assim o modelamento da face dos jogadores estão bem top, né, mano cara, você grava o eu tava gravando o pés, mano cara, dá uma diferença, hein, mano dá diferença, velho é bem mais bonito, mano as faces aqui, mano as faces aqui estão bem mais remodeladas, mano coloca o tio Benieda pra ver se ele se ele faz mais uns três aí igual no jogo passado o jogo tá me enroscando, mano a internet do cara tá pesada Vidal mandou uma bola enfiada recebe Everton e ele aparece pro corte olha isso, velho olha isso olha isso, cara olha isso o jogo quer dar pro cara o gol, velho o jogo quer dar pro gol quer dar o gol pro cara, velho a bola não passa, cara a bola simplesmente não passa, cara a gente não conseguiu dar nenhum lançamento ali bom corte, hein tava muito ligado no lance excelente posicionamento cara, a gente não conseguiu dar um passe ali, velho no segundo tempo, mano nenhum passe encaixou ali, velho nenhum passe, mano nenhum passe, cara e o jogo aqui, ó faz o gol, cara faz o gol o cara não aproveitou e tava pro cara o jogo, velho tava pro cara porque a gente não conseguiu encaixar um passe ali, velho na defesa ali, entendeu é isso aí, mano conseguimos seis pontos né primeiro jogo lá não valeu, né é, na verdade a gente conseguiu nove pontos, né o primeiro jogo o primeiro jogo a gente ganhou que deu deu falha na internet do cara então esses dois jogos conseguimos aí e já estamos praticamente a gente ganhar mais um a gente já mantém aqui na quarta divisão, né a gente precisa ganhar mais dois dois e empatar um pra gente poder subir pra terceira divisão se gostaram do vídeo deixa o like compartilha o vídeo se inscreva no canal clique no sininho que é baixo e seleciona em todas assim vocês não ficam de fora de nenhuma novidade e também verifique a subscrição aqui no canal valeu, galera um grande abraço e até a próxima